hoje nossa festa é com chuva pessoal olha estou aqui na varanda está vendo? o corpo está aqui do lado do outro lado comendo olha quanta... meu Deus que relâmpago olha está escutando? coisa boa maravilhoso esse nosso Deus esse é o almoço de hoje uma vinagrete mariamena essa é a carne de porco assada aqui tem frango assado ai que delícia aqui olha a salada de arroz e o creme de milho esse almoço de hoje pessoal vamos comer vamos passar um pouquinho por aqui todo o ombro olha o que é isso gente? creme de mando oi tudo bem? a joelma, a silvinha está maravilhoso a preta doutor manuel oi 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 oi